A polícia prendeu hoje um grupo que usava inteligência artificial para invadir contas de banco e aplicar golpes. Em apenas três dias, eles fizeram mais de 700 tentativas para fraudar o sistema de reconhecimento facial dos bancos. A operação Deepfake cumpriu três mandados de prisão contra um casal em Aparecida de Goiânia e um homem em São Paulo. Os investigados teriam tentado acessar por 700 vezes 259 contas de um banco digital. A inteligência artificial, infelizmente, proporciona a esses golpistas essas modalidades de golpe, justamente a permitir que eles peguem uma foto, que é estática, e dê movimento a elas, justamente porque, para fazer esse reconhecimento facial no banco, para abrir a conta daquele correntista, o reconhecimento necessita de movimento. É claro que os clientes fazem isso e nem percebem, mas para você abrir esses aplicativos bancários, o reconhecimento facial tem que ter movimento. Você pisca, você mexe um pouquinho ou não. Isso que permite, o banco permite você acessar aquela conta com o seu reconhecimento facial. De acordo com a polícia, o sistema de segurança do banco conseguiu identificar as tentativas de golpe e bloqueou os acessos. Caso os criminosos tivessem conseguido invadir as contas, poderiam ter causado um prejuízo de aproximadamente 1 milhão e 200 mil reais. Com os suspeitos, a polícia apreendeu um carro, 14 mil e 700 reais em espécie, cartões de crédito, máquinas de cartão de crédito, celulares e notebooks. A gente teve, né, logrou isso em apreender farto material, né, que demonstra que provavelmente eles estavam praticando outros golpes, e também pode ser que tenham outras pessoas envolvidas, né, o que vai ser averiguado agora com a análise desse material apreendido. Especialista em segurança cibernética, Tiago, explica que os golpistas se atualizam a passos rápidos quanto ao uso da inteligência artificial para a prática de crimes. Para se proteger, é preciso ter cuidado com a exposição na internet. Sempre desconfie de tudo. Não existe aquele almoço grátis, oferta muito abaixo do preço. Sempre que alguém te ligar nessas condições, te solicitando ali um valor, uma quantia, desligue e retorne novamente para o celular da pessoa, o original, porque às vezes ela te atende, ela está ali trabalhando e nem está sabendo desse golpe. Se for uma ligação de vídeo, peça para a pessoa passar a mão ali na frente do rosto, porque se for um IA, vai ter ali um tempo de delay, né, até que ela recupera essa informação. Combine com seus familiares uma senha código, que é uma senha que só vocês vão saber. Então, uma palavra-chave, por exemplo, que quando alguém precisar de uma urgência, uma emergência, se cita essa palavra, né, essa senha e você vai confirmar que realmente é aquela pessoa. O advogado especialista em direito digital faz recomendações para aumentar a segurança de bancos digitais. Em hipótese alguma, clique em links desconhecidos ou que venha acompanhado de promessas fáceis demais para serem verdades. Nunca compartilhe informações sensíveis por meios não seguros e evite o uso de redes Wi-Fi públicas ao acessar contas bancárias.